Olá pessoal, tudo bem? Eu, Cristiano, da Agricultura no Comando e Agricultura Brasil, venho hoje conversar com vocês sobre cardãs. Confira no vídeo. Então pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho sobre cardãs. Qual que é a função do cardã? A função do cardã seria transmitir a força do trator para o implemento. No caso, uma enciladeira, um desensilador, ou algum outro implemento, um pulverizador. Então a função do cardã seria essa, pessoal. O detalhe, pessoal, hoje em mercado existem vários modelos, vários tipos de cardãs, vários tamanhos, tubo quadrado, tubo triangulado, esse lá é um tubo diferente, que é de um pulverizador. Cardãs com embriagem, tá pessoal? Esse aqui é um cardã de uma roçadeira, esses dois aqui. Ele está em um tubo quadrado. E essa parte aqui é uma parte de embriagem. Como é que funciona essa embriagem? Essa embriagem serve para quê? Para quando você está roçando, no caso, às vezes acaba de você pegar um pasto muito grande, ou até mesmo pedra, no caso, e vai trancar as facas lá embaixo. Para não acarretar de quebrar a caixa de transmissão da roçadeira, aquela caixinha que está em cima da roçadeira, a caixa de transmissão, para não acontecer de quebrar aquilo lá, acaba patinando aqui, tá? Essas duas... Esses dois discos aqui, pessoal, tá? Patina, pode quebrar, como já aconteceu com clientes, pode quebrar. E a máquina perde a potência, tá? A roçadeira vai perder a potência. Ela vai ficar lenta, ela não vai ter o mesmo giro. Aí, você tem a opção de substituir isso aqui, tá pessoal? Você substitui os dois discos, coloca os dois discos novos, no caso, e volta a funcionar perfeitamente, tá? Aperta, tudo certinho. Tem outro modelo de... Tem um outro sistema também, de cardan, que ele tem uma embreagem diferente também, pessoal. Só que hoje eu não tenho ele. Dá para deixar sem? Dá para deixar, só que a chance de quebrar, de danificar a roçadeira, no caso, seria maior. Outro detalhe, pessoal, é esses cardãs de tubo quadrado. Vocês podem ver que esse cardã está montado errado, tá pessoal? Por que ele está montado errado? Porque nessa forma aqui, como estaria as cruzetas, vai acarretar em problema, né pessoal? Vai acarretar em problema nas cruzetas, né? Vai forçar, vai forçar as cruzetas, tanto aqui quanto lá naquela outra ponta. Vai forçar, vai danificar, e você não vai conseguir, às vezes, terminar o teu serviço, né pessoal? No caso, vamos dizer, numa roçadeira, numa enciladeira, que é uma máquina que força alto giro, né? Contínuo, montar errado, já está feito o problemão, né? Quando não quebra esses pinos, os pininhos aqui, quebra as cruzetas, né pessoal? Estoura as cruzetas, pega fogo, como já aconteceu, ou entorta, né pessoal? Se é um cardão que um cliente conseguiu fazer esse detalhe, aí não sei quem foi, não sei o que que ele fez, mas pelo que dá para perceber, parece que ele forçou, né? Foi acoplar numa máquina que não era o cardão certo, e forçou e entortou. Outro detalhe, pessoal, não é porque esse cardão está torcido, mas quando quebra as cruzetas, geralmente danifica essa peça aqui, tá? Essas pecinhas aqui, ó, dos cardãos, né? Tanto essa do tubo, quanto aquela que vai, que você faz os engates, né? O que que acontece, pessoal? Elas se entortam, elas ficam fora de posição, e daí na hora de você montar as cruzetas, nova, não dá certo. Você pode bater, você pode esquentar, essa peça ou a outra, não dá certo, tá, pessoal? Daí você tem que substituir, né? Você acaba de ter que comprar nova, né? Eu, pelo menos, não consegui, até hoje, esquentei, já forcei, não dá certo, pessoal. Outro detalhe, é esse escardão de tubo quadrado, da tubo triangulado, pessoal, tá? É um tubo triangulado, ele só existe uma posição de dar certo, tá? Você tem que descobrir. Às vezes, quando você desconecta eles, você tem que descobrir, ó. Ele parece que dá certo, mas ele não vai dar certo. Tem só uma forma de... deconectar eles, ó. Aí ele dá certo. Encardando a enciladeira, tá, pessoal? Tubo reforçado. A enciladeira JF, tá, pessoal? Essas duas pontas continuam igual. A enciladeira Nogueira, lá na enciladeira mesmo, aquela pecinha lá do cardão, o eixo do cardão, ele veio maior, tá? Então, esse furo aqui, é maior também. Aí não tem como você pegar emprestado da enciladeira e usar em outra máquina, né, pessoal? Então, já é um detalhe. Esse aqui é um cardão que você conecta, ele é com esfera por dentro, né, estriado, e você aperta com os parafusos, né? Então, tá aí um pouquinho sobre os cardãs. Beleza, então, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre os cardãs, né? O cuidado e uma manutenção que tem que ter, às vezes, com ele, né? Qualquer dúvida, qualquer recado, você pode comentar, né? Deixar seu comentário aí, que a gente tá aí pra responder e se ajudar também. Beleza, pessoal? Não deixa de curtir e acompanhar as nossas páginas Agricultura no Comando e Agricultura Brasil no Facebook, Instagram, YouTube e os nossos grupos no ATS. Um grande abraço! E aí, o que a gente tá aí? 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 A CIDADE NO BRASIL